Itapajipe, Minas Gerais, Edjardias de Vasconcelos, sou o resultado de variações genéticas de diversas famílias da cidade de Itapajipe, Os Vasconcelos, Bisneto de Primo Machado de Vasconcelos, Os Batistas, Bisneto de Manuel Batista. Os Bonitos, Bisneto de Tereza Bonito, Os Dias da Silva, Bisneto de Belmiro Dias da Silva, Sou o resultado das famílias citadas, Tenho orgulho de ser a junção das famílias referidas, Adoro a cidade de Itapajipe, Todavia o tempo passou, Estudei a vida toda em um convento, Tenho a formação completa de um padre, formado em Filosofia e Psicologia pela PUC, Também professor de História, Bacharel em Teologia, Com avaliação máxima, Exame Univera, Sei alguns idiomas, Tudo que posso dizer, Que amo as famílias referidas, Tenho Itapajipe, Eternamente no meu coração, Saudade, Muita saudade, Edjar Dias de Vasconcelos.